Trata-se de matéria absolutamente relevante para o nosso Banco Central, à medida que nós estamos aperfeiçoando os instrumentos e as ferramentas para que o Banco Central possa melhorar a sua condição na edificação de acordos, e não apenas o Banco Central, mas também a Comissão de Valores Mobiliários. Esse tema foi amplamente debatido através de medida provisória 784. Esta medida provisória foi relatada pela senadora Litz da Mata. A medida provisória perdeu eficácia em função do prazo, considerando a importância de darmos ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários esses instrumentos e essas ferramentas. Este projeto foi submetido à Câmara, foi aprovado e foi discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. E o entendimento da Comissão de Assuntos Econômicos, a partir do competente e preciso relatório do senador Armando Monteiro, entendeu à Comissão de Assuntos Econômicos, que nós deveríamos seguir com este parecer, com pontual ajuste de redação. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos relatando apenas as emendas, a emenda proposta pela senadora Vanessa Graziottin da nova redação aos incisos 1º e 4º do artigo 1º do artigo 11, alterando, alterado pelo artigo 35, para elevar o texto das multas que poderão ser aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários para R$ 500 milhões. Hoje, o limite é da ordem de R$ 500 mil. A proposta propõe o original ampliar para R$ 50 milhões, o que me parece absolutamente adequado e compatível. Por isso mesmo, entendemos que essa emenda deva ser rejeitada, assim como as demais emendas. A emenda de número 4, da senadora Vanessa Graziottin, a emenda de número 5, também, da senadora Vanessa Graziottin, a emenda de número 6, de autoria do senador Randolfe, a emenda de número 7, de autoria do senador Randolfe, a emenda de número 8, de autoria do senador Paulo Paim e, finalmente, a emenda de número 9, de autoria também do senador Paulo Paim, assim como a emenda número 10, do senador Lindbergh Farias, a emenda número 11, de autoria também do senador Lindbergh Farias. Por entendermos, Sr. Presidente, que essas emendas vão de encontro e não ao encontro, é que nós estamos rejeitando todas elas. Muito obrigado, Sr. Presidente.